Fala aí galerinha do canal Jefão TV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, seu like ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a classificação do Brasileirão 2022 atualizada, sétima rodada, lembrando galera, o jogo é após as 17 horas desse vídeo, esse domingo dia 22 de maio de 2022. O Goiás e o Cuiabá 8 pontos, 6 pontos para Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude e os dois cearenses estão lá embaixo na tabela, o Ceará com 5 e o Fortaleza com 1 ponto não venceu ainda no campeonato, repito que eles jogam dia 1º jogo atrasado, hoje ainda tem Atlético Paranaense e Havaí fechando a rodada de número 7 do campeonato. Fala galerinha, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês acharam, em qual posição está o seu time do coração? Comente aí também, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano, conto com a ajuda de vocês, até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!